Quando pensar que está tudo acabado, cercado por todos os lados, não tem como escapar. São tantas lutas que se formam uma barreira, com certeza é passageira, a vitória vai chegar. Tenha fé que esta luta vai passar, vai andar sobre o mar, como Jesus andou. Senhor, você deve olhar sempre tão alto, de onde vem teu socorro, vem do Senhor. As barreiras vão cair, o inimigo não vai resistir, para frente você vai seguir, se confiar no Senhor. As barreiras vão cair, e o inimigo não vai resistir, para frente você vai seguir, se confiar no Senhor. Não faça como fez Pedro ao ver Jesus, sentindo muito medo, Ele afundou. Não faça como fez Pedro ao ver Jesus, sentindo muito medo, Ele afundou. Tenha fé que esta luta vai passar, vai andar sobre o mar, como Jesus andou. Você deve olhar sempre tão alto, de onde vem teu socorro, vem do Senhor. As barreiras vão cair, o inimigo não vai resistir, para frente você vai seguir, se confiar no Senhor. Não faça como fez Pedro ao ver Jesus, sentindo muito medo, Ele afundou. Entrega os teus caminhos, entrega os teus caminhos, e será vencedor. Entrega os teus caminhos, entrega os teus caminhos, e será vencedor.